Boa noite. Boa noite. Bandidos aterrorizaram pacientes e funcionários no Hospital Regional de Betim nesta madrugada. Eles chegaram atirando para roubar um caixa eletrônico. Ao todo foram três ações na região metropolitana em menos de 12 horas. Em Betim, o alvo foi o terminal que fica no Hospital Regional de Betim, no bairro Jardim Brasília. Segundo os militares, quatro suspeitos armados e encabuzados chegaram atirando no local, o que causou pânico. O cofre do terminal foi violado pelos criminosos, que fugiram deixando R$ 850 espalhados pelo chão. O valor roubado não foi informado pela polícia. A outra ação foi em uma agência em BH, no bairro Ouro Preto, na região da Pampulha. Testemunhas disseram que viram dois homens fugindo em uma motocicleta após a explosão. Segundo os militares, o cofre do terminal não foi violado. Tem filmagens aí do banco, mas tem encaminhado a polícia civil para futuras investigações. Em Ribeirão das Neves, criminosos invadiram uma agência que fica no centro de Justinópolis e usaram dinamite para explodir dois caixas. Nenhum suspeito foi preso até o momento. A dura realidade das explosões dos caixas eletrônicos já superou os limites. Primeiro do tempo, pois há mais de dois anos esse ato criminoso acontece em toda Minas Gerais, com muito pouca ação dos organismos de segurança para combatê-lo. Dá paciência, porque a sociedade não aguenta mais. Imaginem que numa madrugada, num hospital público de referência, no atendimento de emergências, em plena região metropolitana de BH, a ação dos criminosos assusta pacientes e funcionários. Um abuso que merece resposta das autoridades. Adiado o julgamento de seis dos doze membros da torcida organizada Galoucura, acusados de matar o cruzerense Otávio Fernandes há dois anos. O caso ficou marcado pela violência que foi registrada por uma câmera de segurança. Uma câmera de segurança de um shopping flagrou o momento das agressões. Um grupo de torcedores do Atlético, que saía de um evento de MMA, agride três cruzerenses. Socos, chutes e até golpes de ferro são desferidos nas vítimas. O promotor de justiça, Francisco Santiago, aposta na força das imagens para a condenação dos réus. Essas imagens certamente chocam, né? E quem vai julgar, eles verão essas imagens. E que chocou a toda, toda a nação, não só a Belo Horizonte, como a toda a União. Então, ela tem um peso significativo para a decisão do conselho de sentença. O advogado da família de Otávio Fernandes, morto no confronto, disse que os parentes preferiram não acompanhar a sessão. A família é uma família modesta, trabalhando em Montes Claros, e até mesmo com receio que venha hoje aqui e que algo possa acontecer a eles também. Muitas pessoas decidiram acompanhar o júri, que estava previsto para durar dois dias, com a oitiva de cerca de 20 testemunhas e nove horas de debates. No início do julgamento, a defesa apresentou vídeos da internet com brigas entre membros das torcidas organizadas do Cruzeiro e do Atlético. Como o material não constava no processo, a promotoria pediu a nulidade do júri. Os seis acusados de envolvimento voltam aos bancos dos réus no dia 30 de janeiro do ano que vem. Para o promotor de justiça, os vídeos apresentados contribuem para a condenação dos réus. Para o Ministério Público, elas eram boas. Por quê? Porque vem a consolidar a formação de banda e quadrilha nas facções das torcidas organizadas. A defesa, por sua vez, também pediu a nulidade, alegando edição do vídeo do incidente. As fitas da polícia são editadas, a fita da perícia está editada, o inquérito está todo viciado por edições. A perícia não tem direito de editar imagens e só mostrar aquilo que interessa. Bandidos invadiram uma distribuidora de bebidas na região de Venda Nova e levaram 25 mil reais. Dois criminosos, um deles armado, aproveitam o momento em que um caminhão faz entregas no local e invadem a loja. Eles rendem funcionários e clientes. Uma funcionária é levada para cima do comércio para buscar o dinheiro. Em seguida, o bandido sai com uma sacola. A ação foi flagrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Uma carreta que carregava baterias de automóveis tombou e provocou um congestionamento de 8 quilômetros no anel rodoviário. O acidente aconteceu na altura do bairro Madre Gertrudes. A polícia militar informou que a retirada do veículo só foi possível depois da transferência da carga para um outro caminhão. E isso só aconteceu cinco horas depois do acidente. Ninguém ficou ferido. Um acidente por pouco não terminou muito mal. O motorista em alta velocidade perdeu o controle da direção e invadiu uma casa no bairro Jardim Alvorada. Segundo testemunhas, o motorista do veículo descia a rua Flor das Almas em alta velocidade. No cruzamento com a rua Flor de Amendoim, ele perdeu o controle da direção e passou direto pela garagem desta casa. Com a força da batida, a parede foi quebrada e o carro ainda bateu no telhado do banheiro antes de tombar. Na hora, seu João só ouviu o barulho. Quando chegou lá fora, tomou um susto. Eu ouvi o barulho, nessa hora eu tive que sair correndo, o carro foi desgovernado lá, não sei como é que aconteceu, caiu. O carro ficou totalmente destruído e ainda não se sabe como o veículo vai ser retirado do local. Segundo os moradores, os acidentes são frequentes no cruzamento da rua Flor das Almas com Flor de Amendoim, no bairro Jardim Alvorada. Todos os moradores aqui temos um desejo, é a mudança do trânsito aqui, colocar aqui mão única, só subindo. Para ver se ameniza, porque até hoje eu já contabilizei mais ou menos uns oito ou nove acidentes. A BH Trans realizou vistoria hoje no local e verificou que a via está bem sinalizada com placas e pintura de solo, indicando a parada obrigatória. Ainda assim, a empresa já está analisando a mudança de circulação da via de mão dupla para mão única. A polícia apresentou dois suspeitos de assaltar uma joalheria no início do mês aqui na capital. A polícia acredita que eles façam parte de uma quadrilha que é especializada em crimes deste tipo. Leonardo Belillo Messias, de 21 anos, e Gleiber Felipe Pinto, de 22, foram identificados através do circuito interno da loja. As imagens divulgadas pela polícia civil mostram os dois durante o assalto. Leonardo Belillo aparece de camisa rosa, com a arma na mão. Eles chegam a sentar na cadeira, como se fossem clientes da loja. Enquanto isso, a funcionária coloca as joias na bolsa. Depois, eles deixam o local tranquilamente, levando o material roubado. A polícia acredita que se trata de uma quadrilha responsável por vários assaltos a joalherias. E, através das imagens, espera localizar outros integrantes. Nós temos certeza que eles têm vinculação com outras pessoas. Aproveito esse momento para pedir à imprensa que divulgue a imagem dessas pessoas, principalmente daquelas que praticaram roubo em Venda Nova e que nós ainda não temos a identificação. Uma forte chuva causou estragos nessa manhã em Poços de Caldas, no sul de Minas. Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro avenidas ficaram alagadas e diversos carros debaixo d'água. Teve motorista que ficou ilhado. Uma creche e uma escola também foram atingidas. Na creche, as crianças tiveram que ser retiradas às pressas. Apesar dos estragos e do susto, ninguém ficou ferido. E você aí de casa também pode enviar imagens para o jornal Bande Minas. Basta enviar para o nosso e-mail, redaçãomg.com.br. Não deixe de colocar seu nome e telefone. E a Defesa Civil Estadual de Minas Gerais está alertando para a chegada de uma frente fria que pode causar chuva de moderada forte com rajadas de ventos de hoje até quinta-feira. Pode chover acima de 70 milímetros nas seguintes regiões. No sul de Minas, no Campo das Vertentes, na Zona da Mata, no Alto Rio Doce e na região metropolitana de Belo Horizonte. Novidades no caso Bruno. Ministério Público pede à Justiça que Jorge Rosa, primo do goleiro Bruno, seja novamente ouvido no caso desaparecimento e suposta morte de Elisa Samúdio. O repórter Elói Oliveira tem mais informações ao vivo. Boa noite, Elói. Boa noite, Monique. A decisão foi do Ministério Público. Ele voltou atrás do Ministério Público nesta decisão, já que ele tinha liberado Jorge Rosa Salles de prestar este depoimento à Justiça no julgamento do caso Bruno. Jorge Rosa Salles foi o menor que na época revelou à polícia detalhes da morte de Elisa Samúdio. O Jorge foi incluído num programa de proteção a testemunhas, já que ele cumpriu a medida socioeducativa por ser menor de idade na época em que ele deu esses detalhes à polícia. E depois foi incluído nesse programa de proteção a testemunhas e está morando em um local desconhecido até dos advogados dele. A Justiça vai analisar esse pedido e deve decidir, caso ela decida, a juíza Marixa Rodrigues decida ouvi-lo no julgamento, esse depoimento deve ser colhido através de teleconferência por um sistema aí de vídeo para não revelar o local em que Jorge hoje reside. Nós voltamos com vocês. Obrigado, Eloy. A defesa de Marcos Aparecido do Santos Subola pode ter uma carta na manga para provar a inocência do seu cliente. O advogado Fernando Magalhães informou que vai contar com a ajuda do perito alagoano Jorge Sanguinetti. Ele já atuou em casos como os assassinatos de PC Farias e Isabela Nardone. Hoje conversamos com ele por telefone e ele garante que tem novidades sobre o caso. Eu trago elementos ao Tribunal de Júri, exatamente no meu entendimento de convencimento aos senhores jurados. Apenas eu não posso, no momento, porque eu funciono como assistente técnico. O que eu levo é que não há condições de se podiputar ao Bola a autoria do desaparecimento da morte de Elisa. E que também o Bruno não tem autoria, não tem intelectualidade. O senhor acredita que há inconsistência na forma como foi conduzida a investigação policial e a conclusão dos autos da investigação? Eu lembro o seguinte, o Código Penal exige o exame de corpo de delito, exige o cadáver. Quando não há cadáver, o próprio Código Penal diz que poderá suprir a prova testemunhal. Não há prova testemunhal. Há um depoimento de um menor que o Bola queria, no caso, jogar os restos desaparecidos para os cães, que os cães devoraram. E a própria perícia de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que eu respeito muito, nada encontrou. Você vai ver ainda hoje que o perito Jorge Sanguinetti afirmou ao telefone que a responsabilidade é toda de macarrão e faz um desafio a peritos, legistas e promotores de Minas Gerais. E ainda manifestantes fecham o BR-116, no leste de Minas. Vamos ver imagens da Rua Araguari e Avenida Álvares Cabral, no bairro Santo Agostinho. Agora são 7 horas e 2 minutos, nós voltamos já já. Jornal